Olá, muito bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, e aí, tudo maravilha, tudo bem com vocês, tudo bem, a partir de agora o Jornal André Amorim, Jornal cheio de notícias até o fim, edição de terça-feira, 17 de novembro, e quarta-feira, 18 de novembro de 2020, vamos às noches. A advogada da família do pastor Anderson Carmo, diz que foi ameaçada em audiência, pesquisa, aponta, Eduardo Paes com 71%, e Crivella tem 29% no segundo turno, isso nos votos falhos, tá? Vios raros, está sendo transmitido em Trumãos, na Bolívia, Polícia Civil intensifica a força-tarefa contra as marco-milícias, multidão, fila para a vaga em supermercado, dá a volta em quarteirão no centro, Briga que viralizou no dia das eleições, não foi por voto, você vai saber ao longo do jornal, o que motivou. Professores da rede municipal do Rio, decidem pela manutenção da greve, Cremergia entra na justiça, contra o digital do Ministério da Saúde, Polícia Civil prende quadrilho especializada em furtar caixas eletrônicos e arrombar lojas, Homem invade casa, rouba, estupra, moradora, 18 anos, Jogar videogame pode ser positivo para a saúde psicológica, diz estudo. Wilson Vissell desiste da ação contra a comissão de impeachment da alérgia, Na coluna Futebol Esporte Companhia, Luto, atacante da seleção brasileira, é assassinada a tiros em Curitiba, Seleção Olímpica, perde de virada para o Egito em último teste de 2020, De virada, bota fogo, é derrotado pelo RP Brantino em casa, Exame constata, lesão grave nos joelhos de Thiago Maia, E volante desfalque Flamengo em até seis meses, Histórico de recuperação em 2020, É a arma do Fluminense para voltar a vencer na atual temporada, Salgada, após ser o mais votado no segundo pleito, Salgada, aguarda a justiça em minha eleição do Vasco, Não serei leviano, Muito bem, E você vai saber a respeito do jogo entre Brasil e Uruguai, Presidente Lukoi diz que vacina não será obrigatória para atletas disputar em os Jogos Olímpicos de Tóquio, Arnaldo César Coelho diz ser contra o uso do VAR, Fizeram para ganhar dinheiro, Virou o passeio, Espanha atropela a Alemanha por 6 a 0 pela Liga das Nações UEFA, Eu fiz um Fgate, Ah, é... Voltando as notícias do envio... Ah, vai que apoio Muito bem Vamos lá que tem outra notícia aqui Na coluna Gaza, Priscila Onset é zoada por perder a eleição e se irrita. Carla Prata é internada com trombose. Após flagra em festa, Maior Card nega a reconciliação com Arthur Aguiar. O Hebe vai à loucura com a Eliana e Rodrigo Faro no encontro, confia ao longo do jornal dentro da coluna Gaza, os candidatos famosos que se deram bem e que se deram mal nas eleições de 2020. Regina Cazé posta a foto fazendo mais um teste de chorão a várias. Pensionistas imaginam como seria a Pandaemia em As Five. A Lica ia ser como aquela galera do Leblon. A Fazenda Doze Jujo Tardinho pede brinquedo erótico à produção do reality. Show de Maiar e Marisa é criticado na web. Todos vacinados. Na coluna no WhatsApp, Hashtag Veificamos. É falso que a estabilidade em percentual de voz na eleição em São Paulo é indício de fraude. Hashtag Veificamos, foto de marcha das mulheres é usada no lugar de protestos contra Biden. E ainda, Hashtag Veificamos, Silvio Santos não disse que o Brasil será uma das nações mais prósperas do mundo se a esquerda ficar longe do poder. Na coluna, destaque bizarro, Cabeça de Hermes de 2.300 anos é achada, subcalçada em Atenas. Atenas é a capital grega. E a última do JA, uma piadinha para levantar o seu astral. E o Jornal Andremoni começa agora. Quem pensa diferente de mim não é meu inimigo. Podemos discordar em muitos assuntos, mas conhecemos a importância da democracia. Você, eleitor ou eleitora, escolherá neste ano um nome para a sua prefeitura e outro para a Câmara de Vereadores. É uma missão muito importante. Escolher quem vai definir o futuro da sua cidade nos próximos 4 anos. E nesse momento, não importa se você é rico, pobre, de esquerda ou de direita. Cada voto tem a mesma importância. Então, vamos combinar o seguinte? Busque informações sobre os candidatos, o que eles já fizeram antes, as propostas que eles têm agora. Se você escolher com atenção, vai se lembrar em quem votou e depois pode cobrar os seus representantes. Vote com consciência. O futuro da sua cidade depende do seu voto. Eleições 2020. Fique do lado da democracia. Lucas Lucco e Pernambucanas. Eu tô num momento muito complicado. No amor não ando bem, pior que ele, só meu saldo. Depois que ela se foi, fiquei tão desdeixado. Eu já não tinha roupa, ela se foi pro meu casaco. Mas não tem nada, não é só fase ruim. Comprei umas camisas e até umas calças jeans. Finalizei a compra e me surpreendi. Nem se ela voltasse eu tava tão feliz. Voltou dinheiro pra minha conta, depois de altas compras. Tô de roupa nova e grana pra gastar. Voltou dinheiro pra minha conta, depois de altas compras. Se ela não faz feliz, Pernambucanas faz. Voltou dinheiro pra minha conta, depois de altas compras. Tô de roupa nova e grana pra gastar. Voltou dinheiro pra minha conta, depois de altas compras. Se ela não faz feliz, Pernambucanas faz. Eu quero o cashback em paz. Na dúvida, não compartilhe. Confiança não é algo que se ganha da noite pro dia. É difícil a gente acreditar totalmente nas coisas que um desconhecido fala. Com fontes de informação, também deve ser assim. Receber um link com alguma coisa chocante ou absurda? Cheque. Sempre cheque. Tem alguma coisa de errado com o endereço? É de um site que você costuma acessar? Ou você nunca viu essa página antes? Precisamos suspeitar toda vez que recebemos informações estarrecedoras. Principalmente em sites desconhecidos. Procure sempre um telefone ou endereço de contato. E também aquela seção Quem Somos. E é sempre bom lembrar. Na dúvida, não compartilhe. Embeleze. Sempre linda, sempre eu. Novex. Sempre novo, sempre liberado. Se joga, é vegano. Quem curte, resultado na hora. Novex. Superfood. Tô com Novex. Feito pra mim. Sou linda, forte, empoderada. Do meu jeito. Sou assim. Lisão do lado, cacheada. E você aí? É, você mesmo que está me assistindo. Já deu seu like bem gostoso? Não, cara. Dê, dê o seu like. Assim, você vai fazer o canal André Amorim crescer ainda mais. E fazer o André Amorim ser mais conhecido nas redes sociais e nos meios de comunicação. Certo? Já conhece o canal André Amorim? Não? Anota aí, ó. Canal André Amorim. O canal cheio de vídeos até a fim. Certo? Canal André Amorim. Simples assim. Ah, já deu uma bada lá no sininho? Blim, 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 blim… Ó, ativa o sininho para receber as notificações do nosso jornal André Amorim, entre os vídeos aleatórios que eu gravo para vocês, que me assistem no canal André Amor, tá bom? E agora, as notícias, por favor. O advogado da família do pastor Anderson Carmo diz que foi ameaçado em audiência. Ângelo Máximo, que não é aquele cantor que canta Domingo Feliz, é aquele... Rá, 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 hoje é o meu dia, eu vou crer, ser feliz... Eu vou crer no seu amor, ser, ser, ser feliz ao meu lado, oh, ah, que dia feliz... Não, não é esse Ângelo Máximo não, é outro Anderson, ou melhor, outro Ângelo Máximo. Ângelo Máximo afirma que já recebeu sete ameaças durante a investigação do caso e acredita em envolvimento da deputada Flor de Lis no convívio. O advogado da família do pastor Anderson Carmo, assassinado em junho de 2019, afirma ter sido ameaçado na última sexta-feira, dia 13, em Niterói, enquanto acontecia audiência do caso. Ângelo Máximo Macedo da Conceição acredita que a ameaça, apesar do autor não ter sido identificado, tem a partir de uma segurança da deputada Flor de Lis. O fato é ter ocorrido por volta das 10 horas da noite, dentro do quadro de Niterói durante a audiência. O advogado conta que visualizou um sujeito, ainda não identificado, sentado na plateia, o encarando e fazendo um gesto com as mãos imitando uma arma de fogo. É um homem forte, careca, camisa de cor escura. Ele me encarava e fazia uma arma com a mão apontando para a própria cabeça. Quando percebi a ameaça e informei o condutor de justiça e juíza de direito de presença na audiência, acredito que seja um de segurança ou parente da deputada Flor de Lis, pois fiz certa intimidade com familiares da deputada que também estavam no plenário. Ao longo da investigação do caso, o advogado relata que foram sete ameaças sofridas, sendo este o segundo registro de ocorrência. Quero deixar claro que qualquer ato atentatório da minha integridade física ou da minha família não ocorrerá sem a permissão do deputado acusado a Flor de Lis, assim como não aconteceu o assassinato sem a permissão dela. O advogado de defesa da deputada Anderson Hollenberg disse que isso é preciso provar a acusação. Cada pessoa deve responder por seus atos. Portanto, se alguém o ameaçou na audiência, cabe ao advogado denunciante primeiramente provar que foi ameaçado e depois provar que foi por mando da deputada. Tudo um verdadeiro circo desse advogado. Por meio de sua assessoria de imprensa, a parlamentar informou que não possui conhecimento sobre esse fato e alega que sua equipe é treinada e orientada a se comportar de forma cordial, se abstendo de expressar qualquer tipo de opinião pessoal, seja por palavras ou gestos. A nota diz ainda que este fato será veiguado. Se comprovado a sua veracidade, o responsável será punido, já que esse tipo de ação não reflete profissionalismo e nem tampouco condiz com as orientações dispensadas aos seus filhantes. A Polícia Civil está investigando o caso e solicitou as imagens do plenário, onde ocorreu no dia 13 de novembro, a audiência relacionada ao crime que vitimou o pastor Anderson Bucarno e dos corredores do fórum. O caso registrado na Delegação de Homicídios de Niterói e São Gonçalo. PT do Rio decide apoiar o ex-prefeito Eduardo Paes no segundo turno. O partido formalizou o apoio na noite desta terça-feira. Para o presidente regional, Paes tem avaliação positiva como gestor público e comportamento democrático. O Partido dos Trabalhadores do Rio de Janeiro declarou apoio ao ex-prefeito Eduardo Paes, do DEM, na disputa pelo segundo turno das eleições assinantes. O comunicado foi feito nesta terça-feira pelo presidente do PT Carioca, Tiago Santana. De acordo com o partido, Marcelo Crivella do Republicanos, apoiado por Bolsonaro, é responsável pelo caos administrativo, desconstrução das políticas sociais, subcateamento dos equipamentos municipais de saúde e educação, descaso com funcionalismo e falta de seriedade no combate à pandemia na cidade do Rio. Paulo PT do Rio, atual prefeito e seu padrinho, representam a extrema-direita, a expressão de uma política intolerante, preconceituosa e sem cuidado com as pessoas, apesar da campanha. Já Eduardo Paes, segundo o partido, se coloca no campo do social-liberalismo e tem avaliação positiva como gestor público e de comportamento democrático, embora esteja em um campo político distante das bandeiras que defendemos. O comunicado diz ainda que derrotar Crivella é prioridade. Nós, petistas, temos clareza de nossa responsabilidade com a cidade e com os cariocas. Consideramos que derrotar Crivella e Bolsonaro é prioridade. Precisamos virar a página desta administração desastrada e incompetente. Sendo assim, orientamos nossa militância e base social ao voto contra Crivella e Bolsonaro. Em nota assinada por Tiago Santana, diz que o PT cobrará de Eduardo Paes uma agenda democrática e que defenderá os direitos do cariocas. Esperamos que Eduardo Paes, eleito, compre as suas promessas eleitorais. Nossa guerrida bancária será implacável na defesa dos interesses do povo cariocas, fiscalizando as ações do executivo municipal. Não desejamos nenhuma contrapartida. Cobramos, sim, a manutenção desse compromisso com uma agenda democrática e que atenda às demandas mais sentidas para a recuperação de qualidade de vida dos cariocas. Primeiro turno A candidata do PT no primeiro turno, Bendita Asil, enfrentou uma apertada disputa pelo terceiro lugar na eleição para a Prefeitura do Rio, mas acabou ficando em quarto lugar. Bendita teve 296.847 votos, ou 11,27%, e perdeu a terceira posição para a delegada Marta Rocha do PT por uma diferença de 904 votos. Pesquisa mostra paz na frente. Nesta terça-feira, a CNN Brasil divulgou uma pesquisa de intenção de voto ao segundo turno no Rio de Janeiro, realizada em parceria com o Real Time Big Data. O levantamento revela uma grande diferença entre os candidatos. Eduardo Paes lidera com 71%, enquanto Marcelo Crivella do Republicanos tem 29% dos votos válidos. Pesquisa aponta Eduardo Paes com 71% e Crivella tem 29% no segundo turno. A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. Nesta terça-feira, a CNN Brasil divulgou uma pesquisa de intenção de voto ao segundo turno no Rio de Janeiro. Realizada em parceria com o Real Time Big Data, o levantamento revela uma grande diferença entre os candidatos. Eduardo Paes do DEM lidera com 71%, enquanto Marcelo Crivella do Republicanos tem 29% dos votos válidos. A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. No primeiro turno, o ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes, conseguiu 37,01% dos votos válidos ou 974.804 gols. O levantamento do Real Time Big Data entrevistou 1.050 pessoas entre os dias 16 e 17 de novembro. O vírus raro está sendo transmitido entre humanos na Bolívia. Acredita-se que o vírus é transmitido por raros a humanos e depois é entre humanos através de fúgios corporais. Pesquisadores americanos descobriram que um vírus raro pertencente a famílias de vírus, responsável por causar febras hemorrásticas, como o ebola, está sendo transmitido entre humanos na Bolívia. As informações são do jornal do Gordon. As pesquisas apresentadas durante a reunião anual da Sociedade Americana de Medicina e Engenho Tropical concluíram que dois pacientes transmitiram o vírus a três profissionais de saúde em La Paz, em 2019. Um dos pacientes e dois profissionais morreram. O vírus já havia provocado um pequeno surto anos antes, na região de Tchapá, em 2004. Acredita-se que o vírus é transmitido por ratos a humanos e depois entre humanos através de fúgios corporais. Os pesquisadores afirmaram ainda que uma hipótese para que o vírus tenha circulado de forma desconhecida por tanto tempo é que ele pode ser facilmente confundido com uma dengue, que possui sintomas muito parecidos. Os cientistas disseram que precisam continuar a estudar o vírus para entender a sua capacidade de causar fúgios. Exclusivo de um dia, polícia civil intensifica a força-tarefa contra as narcomilícias. O grupo de combate passa a atuar com dez delegacias especializadas. O objetivo principal é atingir o prazo financeiro das organizações criminosas. Mais três delegacias serão integradas na força-tarefa da polícia civil, que busca combater as narcomilícias, organizações criminosas que atuam no tráfico de drogas e também têm práticas ligadas às milícias, como cobrança de taxas de moradores e comércios e vendas de gás em internet. O trabalho, que já era feito por sete unidades do Departamento Geral de Polícia Especializado , conta agora também com a Delegacia de Combate às Drogas , Delegacia Especializada em Armas, Munições Explosivas, Desarme e Delegacia de Roubos e Furto de Cargas . Já tivemos investigações em andamento em decorrência até do trabalho que já vimos fazendo. Sabemos que algumas localidades estão se aliando a milicianos. Nosso objetivo agora é asfixia financeira e captura de alvos. A maioria desses criminosos já respondem por organização criminosa, extorsão e homicídios. Os milicianos, muitos deles já investigados, estão foragidos. Mas não adianta nada, a gente só prender e deixar que os grupos continuem tendo lucro. Tem de prender e desarticular financeiramente, explicou o delegado Felipe Cui, responsável pelo DGPR. Em cerca de 40 dias de atuação, a Força Tarefa Civil realizou mais de 50 operações, que terminaram com a produção de mais de 100 pessoas. Durante essas ações, o que chamou a atenção foi a quantidade de maneiras encontradas pela munícia para impor seu domínio territorial e conseguir ainda mais lucros para a organização criminosa. A gente conseguiu desarticular diversos estabelecimentos comerciais explorados diretamente pela munícia, como provedores de internet, farmácias, impressos que vendem cestas básicas, lojas de roupas, mercadorias piratas, revendedores clandestinos de botijões de gás, transporte alternativo de van, Kombi e mototáxi. E até mesmo uma grande fábrica de cosméticos explorada pela Delegacia do Consumidor, DECOM, com um faturamento de mais de um milhão de reais por mês, que era da milícia. A atuação nas eleições Durante o período eleitoral, a Delegacia de Repressão nas Ações Criminosas Organizadas, DRACO, instaurou um inquérito contra cinco candidatos de diferença em municípios pela suspeita geração deles com traficantes e milicianos em troca de curral eleitoral. Mesmo com o fim do pleito, as investigações continuam. É o que garante o subsecretário de Planejamento e Integração Operacional da Polícia Civil, DECOM, DECOM. Além desses inquéritos, a DRACO também recebeu mais de 30 denúncias a respeito dessa possível aliança. Essas denúncias seguem sendo autoradas para ver se ser formalizadas. Nada impede que elas também se transformem em inquéritos, afirma o delegado. No domingo de eleições, a Força-Terefa atuou em diversos países do Rio, principalmente em Campo Grande, Guaratiba e Santa Cruz Nacional Oeste. MULTIDÃO Fila para a vaga do supermercado dá a volta em quarteirão no centro. Vagas temporárias são para uma rede de supermercados. Uma enorme fila de pessoas no doméstico no centro do Rio, no início da tarde desta segunda-feira, dia 16, chama a atenção de quem passa. São os cidadãos em busca de emprego que estavam ali desde as duas horas da manhã para as cães da tarpa trabalhar em uma rede de supermercados. As vagas temporárias de repositora e empacotador são para as lojas localizadas nas zonas norte e oeste. Já salários oferecidos variam entre R$ 1.200 e R$ 1.300 mais benefícios. No fim de outubro, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou dados sobre o desemprego no Brasil. De acordo com dados da Pesquisa Nacional com amostra de domicílios contínua mensal, PNAD contínua, o país tem 13,8 milhões de desempregados. Além disso, a pesquisa também mostrou que em 12 meses o país perdeu 12 milhões de impostos de trabalho. Considerando todas as formas de atuação no mercado de trabalho e que os segmentos de comércio, alojamento e alimentação foram os que mais perderam vagas. Briga que viralizou no dia de eleições não foi por voto. Sabe o que motivou? Uma delas postou no Facebook que a comida da outra tinha barata. Por conta do minuto de eleições, a frase Você postou, se tornou, você votou, diz o delegado do caso. O delegado Ângelo José Alarjo Machado, titulado a 65ª Delegacia Policial em Magéia, explicou nesta segunda-feira que o vídeo onde aparecem duas mulheres brigando, espalhado no domingo em grupos de WhatsApp, foi registrado antes do domingo, dia 15, de eleições municipais. No registro que dura menos de um minuto, uma mulher que estava em um carro com adesivos de um candidato do município da Baixada Fluminense discute com outra mulher e logo depois a desfere tapas e contabessa. No grupo de bate-papo, várias pessoas fizeram menção às eleições, alegando que a moça estava sendo agredida por não votar em determinado candidato. Ângelo Lages esclarece que o desentendimento foi por conta de uma publicidade postada em uma página do Facebook. As duas mulheres trabalham com vendas de comidas. Uma delas teria postado que a comida da outra estava com gosto de barata e isso gerou toda essa revolta. O vídeo foi gravado na semana passada, mas como ganhou projeção no dia da vocação, a frase Você postou, abaçou a ser entendida como você votou. É preciso esclarecer que essa briga não é política, explica o delegado. Segundo a Polícia Civil, a agressora já foi identificada e convocada depois. A 65ª Delegacia Policial ainda tenta identificar a vítima. Segundo o delegado, o vídeo foi gravado por uma pessoa anônima que passava pelo local. Bairro! Professores da Rede Municipal do Rio decidem pela manutenção legal. A categoria também fará ato simbólico na prefeitura na quarta-feira, quando cobra a divulgação do pagamento do 13º salário dos servidores. Os professores e mais servidores da Rede Municipal de Ensino decidiram, em assembleia virtual nesta segunda-feira, manter a greve da categoria. Os profissionais de educação argumentam que a paralisação é indefesa da saúde e das atividades presenciais escolares com a manutenção das atividades remotas. De acordo com os sindicatos profissionais de educação do Rio de Janeiro e do CEP, a plenária contou com 347 educadores. A entidade informou ainda que foram 291 votos pela manutenção da greve, 33 profissionais pela suspensão e 23 se abstiveram. Na assembleia foi definido também um calendário de ações da categoria. Na terça-feira foi solicitada a realização de audiência pública à comissão de educação da Câmara de Vereadores. Os professores também enviaram ofício à comissão de educação da LERJ. Na quarta-feira haverá uma manifestação simbólica em defesa da vida, às 11 horas da manhã, na sede da Prefeitura. Na ocasião os educadores vão cobrar a divulgação da data de pagamento do 13º salário. Na quinta-feira, dia 19, haverá uma plenária virtual da comunidade escolar, às 6 horas da tarde. E na segunda-feira, dia 24, às 11 horas da manhã, no Nova Assembleia Online da Rede Municipal do Rio. Quem emerge, entra na justiça contra o edital do Ministério da Saúde. O Conselho diz que inconsistências no site do Ministério da Saúde podem ter comprometido lisura do processo seletivo. Profissionais protestaram na manhã desta segunda-feira em frente ao Hospital Federal do Andaraí. O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, Cremérgio, entrou com ação na Justiça Federal para anular o edital nº 14, 27 de agosto, que busca preencher 4.117 vagas temporais em hospitais da Rede Federal do Rio. Segundo Cremérgio, o Sertano está sendo marcado por irregularidades, como a dificuldade de acesso ao sistema de inscrição devido à inconsistência do site do Ministério da Saúde durante o prazo de inscrição e a incorreção da valoração dos currículos estítulos apresentados pelos candidatos, o que, segundo o órgão, pode ter comprometido a lisura da contratação. O edital vem sendo contestado por candidatos, profissionais da rede e sindicatos da categoria, como sindicatos trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência do Estado do Rio, Sindesprev, RJ, e os sindicatos enfermeiros do Estado do Rio, Sindenfe e RJ, que também tentam anular o certame com ação na Justiça. Na manhã desta segunda-feira, os profissionais sindicalistas fizeram no protético contra o edital na porta do Hospital Federal do Condaraí. Eles alegam que 70% dos temporários que estão em atuação nas unidades federais tiveram pontuação zerada no certame, mesmo com experiência comprovada na rede, que estaria em desacordo com as regras do edital que confere pontos a profissionais com o tempo de serviço. E também afirmam que, dentre os aprovados, há profissionais sem confirmação de qualificação técnica exigida no edital para ocupar as vagas disponíveis nos hospitais federais. O Ministério da Saúde afirmou que o certame prossegue e que o processo seletivo seguiu todos os princípios da moralidade pública. Confia a nota na íntegra. O Ministério da Saúde informa que os profissionais selecionados por meio do edital no 14 de 2020 já começaram a ser convocados e iniciam o trabalho a partir de dezembro, garantindo um eficiente processo de transição para que não haja prejuízo no atendimento da população, uma vez que os contratos de profissionais em vigência foram colocados até 31 de dezembro de 2020. Cabe reforçar que o certame foi realizado em total alinhamento à legislação vigente, garantindo assim princípios legais de isonomia, a impessoalidade da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos, dando total alinhamento ao processo. A pasta elaborou um sistema de inscrição eletrônico, tendo como requisito de classificação o preenchimento correto e completo do formulário de inscrição, determinante no fornecimento das informações rígicas. O descumprimento desse processo implica a ida na desclassificação do candidato, conforme o critério estabelecido previamente, descrito em 13.1 e 13.8 digital. O documento traz de maneira objetiva critérios eliminatórios de seleção, classificação e requisitos básicos exigidos para a contratação. Polícia civil prende quadrilha especializada em furtar caixas eletrônicos e arrombar lojas. Segundo investigações, alvos eram também joalherias e comércio de eletrodomésticos. Há suspeitas de que planejavam núcleo. Foram apreendidos celulares e laptops, entre outros itens. A agência da Delegacia de Roupos e Foros e da 21ª Delegacia Policial em Bom Sesso, premeiam 8 pessoas nesta segunda-feira em Aruama, na região dos Lagos, acusadas de integrar uma quadrilha especializada em furtar caixas eletrônicos e arrombar estabelecimentos comerciais, como lojas de eletrodomésticos e joalheiros. De acordo com as investigações, os integrantes do grupo criminoso eram do Rio de Janeiro, de São Paulo. Os bandidos foram localizados em uma casa em Guapinha, no quarto de Aruama, após um trabalho de inteligência. Havia suspeitas de que planejavam mais um crime. Com isso, foram apreendidos 150 celulares, laptops, gravadores de vídeo digital, TDRs, câmeras de circuito fechado de TV e uniformes, juntos estabelecimentos furtados pela quadrilha. Na residência em que os acusados estavam, também foram encontradas ferramentas que, segundo as investigações, foram utilizadas para arrombamento e furto de caixas eletrônicos em cidades da região dos Lagos e na região oceânica em Niterói. Um dos crimes investigados pelo grupo ocorreu em uma loja de eletrodomésticos em Cabo Fino. O homem de 24 anos já tinha 35 passagens pela polícia e foi preso neste sábado. A polícia militar prendeu na taxa de um sábado com um homem de 24 anos, suspeito de roubo e estupro em Taguatinga, no Distrito Federal. A vítima é uma jovem de apenas 18 anos. Segundo os policiais, ele foi flagrado vendendo uma televisão roubada da casa da vítima. Além da TV, foram roubados outros pertences, como um celular, joias com uma bicicleta. A vítima reconheceu o suspeito. Além da jovem, uma idosa que teve a casa assaltada na última sexta-feira também reconheceu o homem como autor do crime. O homem tem outras 35 passagens pela polícia e é suspeito de ter cometido outros crimes na região do DF. Ele foi autuado e encaminhado à carceragem do Departamento de Polícia Especializada . O Wilson Witzel desiste da ação contra a Comissão de Impeachment da Alerja. O pedido foi homologado nesta segunda-feira pelo órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. O governo afastado Wilson Witzel do PSC desistiu da ação contra a Comissão de Impeachment da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, Alerja. O órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro homologou nesta segunda-feira a desistência de Witzel contra o presidente da Alerja, deputado André Siciliano, e o relator da Comissão Especial de Impeachment, deputados Chico Machado e Rodrigo Bacelar. No processo, o Witzel questionou a formação da comissão criada após a denúncia de improbidade administrativa. O pedido foi apresentado na última sexta-feira ao relator do processo, desembargador Elton Lehm, pela defesa do governo do afastado. O processo de impeachment do governo do afastado está em andamento no Tribunal Especial Místico, composto por desembargadores e deputados. O afastamento de Wilson Witzel foi causado pelos suspeitos de irregularidades na contratação da OAS e ABAS para a construção de hospitais de campanha contra a Covid-19. Além deste motivo, o governo do afastado está sendo acusado de cometer crime de responsabilidade. O ex-juiz deixou o Palácio Laranjeiras no dia 5 de novembro e voltou à casa da família Núgra de Aluna, na Zona Norte. Dias depois, a defesa de Witzel entrou com recurso no órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio, pedindo que a decisão do Tribunal Especial Místico, que determinou a desocupação do Palácio Laranjeiras, seja revocada. Jogar videogame pode ser positivo para a saúde psicológica, diz o estudo. Ao contrário de estudos baseados em autoavaliações de tempo realizadas com os jogadores, os pesquisadores de Oxford usaram dados das conexões virtuais fornecidas pelos desenvolvedores. Jogar videogame pode ser benéfico para a saúde mental, porque muitos dos pesquisadores da Universidade de Oxford têm um estudo publicado nesta segunda-feira de 2016 baseado nos jogos Animal Crossing da Nintendo e Plants vs Zombies da EA . Ao contrário dos temores generalizados que muito tempo gastam jogando videogame, pode gerar vício e prejudica a saúde mental, encontramos uma pequena correlação entre jogos e bem-estar, afirmam os autores da pesquisa. Nossos resultados são a favor da ideia de que os jogos online oferecem uma alternativa satisfatória aos encontros frente a frente neste momento excepcional. Os videogames, especialmente os jogos online, são frequentemente acusados de afetar a saúde psicológica dos jogadores. Estudos anteriores criticaram o efeito dos períodos excessivamente longos dos mais jovens. Desde 2018, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, basicou vício em videogames como uma doença psicológica, uma decisão criticada por muitos pesquisadores, segundo o Flora. Ao contrário dos estudos anteriores baseados em autoavaliações de tempo realizados com jogadores, os pesquisadores de Oxford usaram dados das conexões virtuais fornecidas pelos desenvolvedores. Trabalhando com a EA e a Nintendo, pela primeira vez, fomos capazes de questionar a relação entre formas de jogar e bem-estar, acrescentou outro autor do estudo, o professor Andrew Krzyzewski, em comunicado. Assim, pessoas que passam mais de 4 horas por dia, em média, jogando Animal Crossing, comentaram estar mais felizes. Tanto estes jogos de simulação, quanto jogos de Plants vs Zombies, têm gráficos coloridos semelhantes aos desenhos animados, e nenhum deles está entre os títulos mais polêmicos, por sua violência e incitação para gastar dinheiro. Nossos resultados são notavelmente semelhantes para os dois títulos, que não pertencem ao mesmo gênero, explica Flora. A realização de estudos adicionais fornecerá a oportunidade de estudar uma amostra mais ampla de gêneros, disse. Líder nas pesquisas? Paz, falta debate em TV e só Crivella é entrevistado. O segundo turno será realizado no dia 29 de novembro, no domingo. O candidato Eduardo Paes do DEM, que lidera a primeira pesquisa de intenção de voto para o segundo turno das eleições na capital fluminense, não compareceu ao debate transmitido pela CNN Brasil, que contou com a presença apenas de Marcelo Crivella dos Republicanos. Marcado para as oito horas desta terça-feira, o evento acabou virando uma sabatina com o candidato do Partido Republicanos. Mais cedo, uma pesquisa realizada em parceria com o Real Time Big Data, o levantamento revelou uma grande diferença entre os candidatos. Paes lidera com 71%, enquanto Crivella tem 21% dos votos válidos. A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. No primeiro turno, Paes obteve 37% dos votos válidos, enquanto Crivella conseguiu 21,8%. O segundo turno será realizado no dia 29 de novembro, no domingo. O Partido dos Trabalhadores do Rio de Janeiro, PT, declarou apoio ao ex-prefeito Eduardo Paes, Tudem, na disputa pelo segundo turno das eleições na cidade. O comunicado foi feito nesta terça-feira pelo presidente do PT Caioca, Tiago Santana. De acordo com o partido, Marcelo Crivella dos Republicanos, apoiado por Bolsonaro, é responsável pelo caos administrativo, desconstrução das políticas sociais, sucateamento dos equipamentos municipais de saúde e educação, descaso confusão a Lima, e falta de seriedade no combate à pandanemia na cidade do Rio. O PT do Rio, atual prefeito e seu padrinho, representa à extrema-direita a expressão de uma política intolerante, preconceituosa e sem cuidado com as pessoas. Já Eduardo Paes, segundo um partido, se coloca no campo do social-liberalismo, tem avaliação positiva como gestor público e de comportamento democrático, embora esteja em campo político distante das maneiras que defendemos. O comunicado diz ainda que derrotar Crivella é prioridade. Nós, petistas, temos certeza de nossa responsabilidade com a cidade e com os cariocas. Consideramos que derrotar Crivella e Bolsonaro é a prioridade. Precisamos virar a página dessa administração, sendo assim que apresentamos nossa militância em base social ao voto contra Crivella e Bolsonaro. Em nota assinada por Tiago Santana, diz que o PT cobrará de Eduardo Paes uma agenda democrática e defenderá os direitos do Carioca. Esperamos que Eduardo Paes, eleito, compre as suas promessas eleitorais. Nossa guerrida bancária será implacável na defesa dos interesses do povo carioca, fiscalizando as ações do Executivo Municipal. Não desejamos nenhuma contrapartida. Cobramos, sim, a manutenção de seu compromisso com uma agenda democrática que atenda as demandas mais sentidas para a recuperação de qualidade de vida dos carióticos. A atacante da seleção brasileira é assassinada a Tioza em Curitiba. A atleta estava convocada para a Copa América. A atacante Elane Fernanda Bastian de Guaes, conhecida como Fernandona, foi morta a Tioza na noite desta segunda-feira na Vila Verde, cidade industrial de Curitiba, capital do Paraná. Considerada uma das maiores artilhas do Brasil e um dos destaques do futebol de sete, ela havia no último dia 5 de novembro sido convocada pela seleção brasileira para disputar a Copa América, que será realizada na cidade de Porto Alegre. Atualmente, ela vestia a camisa da União Ribeira, uma atual campeã paranaense e Liga das Américas, maior competição de clubes do continente. De acordo com informações e testemunhas, a jogadora foi alvejada no momento que saía de um mercado que era a proprietária. Os tiros atingiram a região da face, o crânico, o toques e membros inferiores. No momento do ocorrido, ela estava acompanhada da esposa, sim, esposa, e mesmo ferida, ainda tentou fugir. Uma ambulância foi acionada, mas quando chegou ao local, a jovem já estava sem fim. O autor dos disparos fugiu em seguida. Ainda não há informações sobre a identificação dos suspeitos e a motivação do crime. Testemunhas alegam que a vítima teria discutido com um homem, que na sequência sacou uma arma e ativou pelo menos 5 vezes. A resposta da jogadora não soube explicar a motivação para o homicídio e ela atuou não conhecer o autor dos disparos. O policial da delegacia de homicídios em proteção à pessoa, DHPP, foram acionados e investigarão o crime com a ajuda de câmeras do circuito de monitoramento do mercado. Seleção Olímpica aberta de virada para o Egito em último teste de 2020. No Caio, Matheus Cunha fez gol de honra no amistoso marcado pela cochilada da defesa. No último teste de 2020, a Seleção Olímpica foi derrotada pelo Egito por 2 a 1 de virada no amistoso disputado nesta terça-feira no Caio. Na mistura do Brasil com os Egito, os comandados por André Jardini não tiveram charme para jogar com ele. O oposto da música que fez sucesso com o clipe Alciano no fim da década de 90. O pai, Matheus Cunha, que tinha apenas 2 anos, quando o clipe de Alain do Cian, viralizou no país, abriu o placar. Mas, El Erak e Ahmed Rayan viraram com as mãos da casa depois da cochilada no segundo tempo. A fragilidade defensiva apresentada no amistoso contra o Coreia do Sul se repetiu no embate com o Egito. Com o calendário prejudicado pela banda Emya do North Shore on the Biles, Jardini ainda busca o encaixe do setor na preparação para os Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021. Se o poder e ofensivo fez a diferença na viada sul-sul-coreanos, a falta de inspiração dos homens de frente freou uma possível reação, mesmo com a boa fase de Matheus Cunha. No radar de Tite, o atacante do reto da Berlim, da Alemanha, voltou a marcar. De cabeça, ele abriu o placar após o cruzamento de Davines, do Ajax e da Holanda. O goleiro marmurgado fez a defesa, mas a bola já havia atravessado a linha, como confirmou o VAR aos 16 minutos. A agressividade que faltou ao Brasil sobrou para os egípcios no segundo tempo. Logo no início aos 2 minutos, Elerac, de cabeça, aproveitou a indefinação da marcação para empatar. Após uma roubada de bola no meio de campo, Mahdi aproveitou a defesa brasileira escancarada para encontrar Ahmed Rayan, que tocou na saída de Daniel Fusá, do Juvicente de Portugal aos 10. Reinhendo, do Bocedó, da Alemanha, Davi Negues, do Ajax, da Holanda e Rodrigo, do Real Madrid, pouco participativos. Matheus Cunha foi preciso de uma maldição faró para acontecer o capizão. Principal nome brasileiro em campo. Frustrado com o resultado, André Jardim voltar a convocar a seleção em março. De olho nos Jogos de Tóquio. Com gols de Arthur e Richard Lisson, o Brasil bate o Uruguai fora de casa. O duelo com a equipe celeste, válido pelos eliminatórios da Copa do Mundo de 2022, foi o último da seleção brasileira no ano de 2020. Na despedida da seleção brasileira em 2020, a equipe do técnico Tite visitou o Uruguai e conquistou uma importante vitória fora de casa. Com o gol de Arthur e Richard Lisson, ambos no primeiro tempo, o Brasil bateu o time celeste por 2 a 0. Chegou a 12 pontos. E é líder das eliminatórios da Copa do Mundo de 2023. Líder e isolado, diga-se de passagem. O primeiro tempo começou animado, com as duas equipes buscando o ataque. O primeiro lance de perigo foi da seleção brasileira, logo aos dois mundos. Gabriel Jesus foi lançado pela direita, gingou diante da marcação e chutou o cruzado, forçando o goleiro Campanha a fazer boa defesa. Na sequência, os Uruguai responderam na mesma moeda. Darren Nunez recebeu em profundidade, riscou o pau de la Cruz e recebeu de volta. O atacante do Benfica balançou na frente da Nil, que foi para o chão. Darren abriu espaço e bateu forte, e a bola explodiu no travessão de Ederson. A equipe celeste manteve a postura de marcação sob pressão e, por pouco, não abriu o placar aos 10 minutos. Após rápida troca de passes, Nandes fez o cruzamento na pequena área. Cavani subiu mais que a zaga e testou por cima do gol. Para surpreender o bom setor, defende-se com o Uruguai. Tite montou uma estratégia diferente, embora não vi que Renan Lodge avançava bastante quando o Brasil tem a bolinha. E Charlson ficava aberto na esquerda e firmino como referência na frente. Everton Ribeiro tinha mais liberdade para cair pelos dois lados. O plano de Tite deu certo. Aos 33 minutos, Arthur abriu o placar para o Brasil. Após boa jogada de Everton Ribeiro pela direita, Gabriel Jesus foi lançado na área e escurou para trás. O volante chegou e tentou limpar a marcação embaixo colocada. A bola desviou na zaga e matou o gole e o Campain estufando a 6. O Uruguai tentava reagir, mas era em vão. E viu os brasileiros ampliarem. Após cobrança curta, a bola foi barrendo na Lodge, que levantou na área. E Charlson apareceu entre os zagueiros e cabeceou no campo do gol, ampliando o marcador. Antes do fim da primeira etapa, o time Celeste quase diminuiu o placar. Delacruz cobrou falta da esquerda e Corém chegou pelo alto, cabeceando forte. A bola explodiu no travessão e saiu. O roteiro na segunda etapa começou da mesma forma, animado com os dois times ao ataque. Nos primeiros 10 minutos, a seleção brasileira teve duas ótimas oportunidades de balançar a rede. A primeira foi com Gabriel Jesus. O atacante brincou pela bola na entrada da área e bate para o gol. A bola subiu muito e saiu por cima do gol. A segunda foi com Everton Ribeiro. O jogador do Flamengo recebeu, passou pelo marcador e bateu firme. Mas a campanha saiu para ficar com a bola. A vida do Brasil já estava fácil, dominando o rival no campo. Ficou ainda melhor aos 26 minutos. O atacante Cavani deu uma entrada violenta em Richarlison. O árbitro havia dado apenas cartão amarelo. Mas após a análise do VAR, ele rediou o amarelo e aplicou o vermelho. Aos 30 minutos, mais uma vez, o árbitro de vídeo entrou em centro. Após o alcance de escanteio, a bola não foi afastada pela zaga brasileira entre o meu poste e ficou viva na área. Darren Nunes brigou por ela, mas chutou travado. Cáceres tentou um chute calcanhar travado e depois girou, batendo para o fundo das redes. O árbitro, porém, anulou o gol alegando impedimento. E foi confirmado pelo VAR mais tarde. Os jogadores do VAR reclamaram muito. E o árbitro ouviu as orientações do VAR. Após alguns minutos, a confirmação do impedimento. E ficou anulado no estágio centenário. No lance seguinte, foi a vez de o Brasil fazer boa jogada. Gabriel Jesus, o Lopardo, que abriu para Everton e Pedro. Com medo, o Flamengo tentou alcançar a bola. Mas escorreu. Nos minutos finais, a equipe de Tite troca passe. Aproveitou a superioridade numérica para gastar o tempo para administrar o placar e conquistar uma importante vitória fora de casa. O detalhe é que Everton Ribeiro, jogador relacionado pelo Flamengo, a partida desta quarta contra o São Paulo pela Copa do Brasil, ficou em campo durante 91 minutos. E vai ter aproximadamente 24 horas para descansar. O presidente do COI diz que vacina não será obrigatória para atletas discutarem a Olimpíada. O BAR terminou nesta terça-feira uma visita de dois dias à capital japonesa. A vacinação contra a Covid-19 não vai ser obrigatória para os atletas que participarem dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, adias para 2021, devido à Panda e Mia do Novo Schoramavaas. O recado foi dado nesta terça-feira pelo alemão Thomas Barr, presidente do Comitê Olímpico Internacional COI, durante uma visita ao Estádio Olímpico de Tóquio. O local vai ser em mãos de abertura e encerramento do evento e de provas de atletismo. Exigir a vacinação seria ir longe demais, disse BAR, reiterando o compromisso do COI de garantir as melhores condições para os atletas. Apesar de afirmar que a vacina não será obrigatória, por se tratar de uma questão de saúde individual, o dirigente comentou que a entidade vai incentivar os esportistas a se vacinar. BAR terminou nesta terça-feira uma visita de dois canais à capital japonesa, que teve como para reforçar a confiança dos atletas, dos japoneses e dos patrocinadores quanto à realização dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, que agora serão os 23 de julho a 8 de agosto de 2021. O aumento das infecções em grande parte do mundo e a renovação das medidas de confinamento, especialmente na Europa, voltaram a levantar questões sobre a realização dos Jogos no próximo ano, caso a pandemia não esteja controlada. Na última semana, uma pesquisa local mostrou que a maioria da população japonesa acha que o ideal seria adiar os jogos ao menos em um ano ou até cancelar a edição. Na segunda-feira, um pequeno grupo de mais festantes chegou a protestar em frente ao edifício, que BAR dava uma coletiva de imprensa em Tóquio. E, de acordo com os meios de comunicação locais, mais de 60% dos patrocinadores japoneses ainda não se comprometeram a prolongar os contratos para mais uma. Arnaldo Cesar Coelho diz ser controloso do PAR. Fizeram para ganhar dinheiro. Ex-árbitro disse que o APAR não tem credibilidade e detonou os apoiadores da ferramenta. O ex-commentarista de arbitragem Arnaldo Cesar Coelho criticou duramente o PAR na última segunda. Além de dizer que as polêmicas continuam, Arnaldo afirmou que o árbitro de vídeo não tem credibilidade e que ele foi feito para ganhar dinheiro, detonando o uso e quem o apoia. Eu avisei que não ia dar certo. Inventar o VAR para ganhar dinheiro. Foi um crime que aconteceu. O criminoso está vendendo equipamento para ganhar dinheiro. E esse equipamento, se for mal utilizado, vai dar erro, criticou Arnaldo durante o programa Bem Amigos do Sport TV. O ex-árbitro ainda citou o erro admitido pelo próprio presidente da comissão de arbitragem da CBF, Leonardo Caciba, na anulação do gol do atacante Luciano do São Paulo na partida contra o Atlético Mineiro. O equipamento perdeu totalmente a credibilidade. Mais ridículo ainda são os árbitros que ficam com o dedo no ouvido querendo escutar o VAR. Parece que estão limpando o ouvido e estão usando o VAR como uma amuleta. E o criminoso rindo à toa porque não gosta de futebol, gosta de dinheiro e está estragando o futebol. Tenho raiva do VAR. Sou contra o VAR. E raiva de quem elogia o VAR, complementou. Arnaldo se largou, ele foi árbitro de futebol e trabalhou como um comentário estando na clube por 30 anos. Como digo Alvão Bueno, vira o parceiro! Vira o parceiro! Espanha atropela a Alemanha por 6 a 0 pela Liga das Nações da UEFA. Equipe de Luiz Henrique conquistou a vaga nas semifinais. Chegaram de novo! Vira o parceiro! Após estas palavras ficarem imortalizadas pelo 7 a 1 da Alemanha na seleção brasileira na Copa Mundial de 2014, foi a vez delas serem usadas contra os alemães. Nesta terça-feira, a Espanha goleou os germônicos por 6 a 0 na Liga das Nações e avançaram para a semifinal do turnê. Primeiro tempo avassalador. Os 45 minutos iniciais não poderiam ser melhores para a Espanha. Com gols de Morata, Ferran Torres e Ruri, a FUIA foi para o intervalo vencendo por 3 a 0. O primeiro saiu após o escanteio cobrado por Fabián Ruiz. O atacante da Juventus apareceu sozinho na segunda trata. O atacante do Manchester City aproveitou o rebote para marcar o segundo e o volante marcou o terceiro de cabeça. E lá vem eles de novo! No segundo tempo, a Espanha não diminuiu o ritmo e continuou em cima da Alemanha. Aos 9 minutos, após o lindo e rápido contra-ataque, Gaia serviu o Ferran Torres, que só precisou escoar para fazer o quarto gol espanhol. O time de Luis Enrique continuou pressionando e chegou ao quinto gol mais uma vez com o Ferran Torres. De novo em contra-ataque, desta vez, Fabián Ruiz serviu camisa 18. No fim, Ruri lançou para Gaia e tocou para Oyarsawa fechar o placar. Headtrix. Destaque da partida, Ferran Torres marcou 3 gols e levou a bola do jogo para a casa. No entanto, Fabián Torres, que começou no banco e entrou no primeiro tempo após a decisão de Canales, também participou diretamente de 3 gols. O meio-campista do Napoli deu 3 assistências para o primeiro, para o terceiro e para o quinto. Semifinal. Na semifinal, o adversário da Espanha ainda não está definido, tampouco a data da partida. A UEFA sorteará quem enfrentará a Flúria e o jogo deverá acontecer somente no segundo semestre de 2021. Jogo cancelado. Por conta da Covid-19, o jogo entre Suíça e Ucrânia que acontecia na Suíça foi cancelado e ainda não tem nova data definida. 3 jogadores ucranianos testaram positivo para a avança. Muito bem, você está acompanhando o Jornal André Morim. Ah, e você pode acessar as minhas redes sociais que estão no Instagram, no Twitter, no Tic Tac e no Facebook. Ex-Fluminense, Tartar é o novo reforço da América de Natal na série de Jogadores de 31 anos que estavam em Boa Vista de Portugal. E já somou passagens para o Atlético Paranaense e Vitória. Revelado nas categorias de base do Fluminense, o meio atacante Tartar é o mais novo reforço da América de Natal. O jogador de 31 anos estava no Boa Vista do Rio e chega para reforçar o grupo Potiguar na série D do Campeonato Brasileiro. Tartar somou passagens para o Atlético Paranaense, Vitória da Bahia, Triciúma, Goiás, Joinville, Brasiliense e Kashima Anglas do Japão. Chego bastante animado, tenho ótimas referências do grupo e espero estar coeso junto do grupo o mais rápido possível para que a gente possa entrar nessa nossa luta que é subir para a série C de Tartar durante a apresentação nesta terça-feira. O América Mineiro é o líder do grupo 3 da série D e já está na próxima fase do torneio. De virada, Botafogo é derrotado pelo RP Brantino em casa. Alvinegro agora é vice-lanterna do Brasileirão. Ladeira abaixo no Campeonato Brasileiro, o Botafogo deu mais um passo rumo à série D. Ao ser derrotado pelo RP Brantino por 2 a 1 de virada na noite desta segunda-feira no estágio Nilton Santos. Matheus Guilherme fez para os donos a casa, mas Ítalo e Claudinho de pênalti garantiam o primeiro triunfo fora de casa do Massa Bruta na competição. Este foi o primeiro jogo sobre a direção da comissão técnica do argentino Ramon Lias, que se recupera de uma cirurgia no exterior. Restacionado com o Pisponso, o Alvinegro caiu para a terra. Na próxima rodada, no domingo, o time volta ao Nilton para receber o Fortaleza. A equipe já não vence as seis partidas. Cinco da C.A. e uma da Copa do Brasil. Um lugar sem gols com o Iabá, resultado que eliminou o clube do clube. O primeiro tempo deu a falsa impressão de que o time mudaria de uma vez por todas as posturas. Intenso, focado e correndo muito, os paulistas sofreram pressão por pelo menos 20 minutos. Apesar da marcação alta, o Botafogo cansou e deu espaço ao Brantino, ao RP Brantino. Só que aos 43, depois de um conclusamento feito por Vitor Ruiz, da esquerda, Matheus Babi usou a cabeça e fez 1 a 0. A ligueiro mineira não durou nada. Aos 45, Ítalo, em belíssima jogada individual, deixou tudo igual. Cansado, glorioso, não conseguiu repetir a atuação do início da partida. Para piorar, o time perdeu todo o meio de campo. O bom apoio do Bruno Nazário foi substituído por Juan e nada fez. Ainda assim, depois de essa fase de levar a virada, Bruno Nazário acertou travessão no contra-ataque. Mas tudo que é ruim ainda pode piorar. O Botafogo foi salvo pelo árbitro de vírus de um pênalti cometido por Vitor Luiz. No lance seguinte, Canu meteu o braço na bola e ainda não teve jeito. Claudinho, na cobrança de segurança, no meio do gol, decretou a 6ª derrota do Alvinegro no Brasileiro. Isso tá muito feio a coisa. Exclusivo de O Dia. Exame constata lesão grave no joelho de Diago Maia e o volante desfalca o Flamengo em até 6 meses. O volante foi avaliado nesta noite por Médico do Bruninho e existe a chance de o jogador ser alterado. O técnico Rogério Senne ganhou um grande problema na noite desta segunda-feira. Como o Jornal Dia antecipou mais cedo, a lesão no joelho esquerdo de Diago Maia foi grave. O jogador realizou exames nesta segunda-feira que constataram uma conclusão canto-pós-pelateral e o jogador desfalca o Flamengo por até 6 meses. Internamente é de que ele fique longe dos gramados por pelo menos 4 meses. O Flamengo ainda não confirmou oficialmente a lesão de Diago Maia. O que deve acontecer nas próximas horas? A primeira orientação passada ao volante é de um tratamento conservador, mas com opção de cirurgia caso o atleta tome essa decisão, segundo a prova reportada. Diago Maia sofreu a contusão no segundo tempo do jogo de sábado contra o Atlético Proianiense numa máquina. O volante ainda tentou ficar no campo após receber atendimento médico, mas não conseguiu impedir para ser substituído. Na representação, Diago Maia não relatou dois, mas disse que estava com incômodo no local. Nesta segunda-feira, o jogador foi levado para realizar exames em um hospital na Barra da Tijuca por volta das 3 horas da tarde. Na tarde da noite, ele foi avaliado pelos médicos do Flamengo e recebeu a confirmação da gravidez. HISTÓRICO DE RECUPERAÇÃO EM 2020 É A ARMA DO FLUMINENSE PARA VOLTAR A VENCER NA ATUAL TEMPORADA Sob o comando do treinador Odair Hellman, a venda é a maionese... Ah não, não é isso. É o técnico Odair Hellman, tricolor jamais perdendo mais de duas partidas seguidas. Desafio pela primeira vitória do ano brasileiro é contra o Inter, seu ex-clube, no sul. Se a segunda derrota consecutiva liga o sinal de alerta, o Retrospecto na temporada dá certo alívio. Em 2020, o Fluminense jamais sofreu três ou mais reverses seguidos. Por isso, mesmo com as derrotas do time das boas saudades venciais do ano brasileiro, o técnico Odair Hellman, que estreou no comando da equipe em janeiro, acredita que o tricolor vai embalar e repetir o bom desempenho que apresentou no primeiro. Se pegar o primeiro turno nos dois primeiros jogos, fizemos um ponto. Derrota por 1 a 0 para o Grêmio na Arena do Grêmio, empate por 1 a 1 com o Palmeiras no Maracanã. É um campeonato diferente. A gente caiu nas colocações, mas a pontuação não é distante para os outros colocados. Se o treinador aposta derrota por 2 a 0 para o Palmeiras no Allianz Barque, na noite do último sábado. Antes deste reverso, seguido ao que sofreu para o Grêmio do Maracanã no dia 8, o tricolor havia perdido dois jogos seguidos em três momentos da temporada. A primeira vez foi nos dias 12 e 15 de julho, quando o Flú perdeu as duas partidas que disputou contra o Flamengo no Maracanã pela fase final do Campeonato Carioca por 2 a 1 e 1 a 0 respectivamente. Depois, a situação ocorreu em 6 e 9 de setembro, dias em que o tricolor perdeu para o São Paulo por 3 a 1 no Mambi e Flamengo por 2 a 1 no Maracanã. Ambos os jogos válidos pelo Campeonato Brasileiro. A terceira vez, nos dias 20 e 24 de setembro, que foi mais dolorosa para a torcida do tricolor. Após perder por 1 a 0 para o Esporte no retiro que o Brasileirão, o Fluminense foi derrotado por 3 a 1 para o Atlético Goianiense no Estádio Olímpico de Goiânia e acabou eliminado o campeonato da Copa do Brasil na quarta fase. Foi justamente depois de sofrer este rebés que os comandantes da Irrelma emplacaram uma sequência invicta de 8 jogos, 5 vitórias e 3 impasses. Este embalo é que dá tranquilidade ao treinador. No final, mesmo na última colocação, o Fluminense está a apenas 4 pontos do vice-líder internacional, 36 para o Inter e 32 para o Flú. O Colorado é justamente o próximo adversário do tricolor. Esta partida será disputada no próximo domingo às 6h da tarde no Deira Rio. Estes primeiros jogos, na observação de todos, são contra grandes equipes que postulam ao título. Claro que precisa retomar o padrão, como fez este momento. No jogo anterior, não. Retomamos coisas importantes no sábado. Temos de transformar este padrão em efetividade de gols e pontos para fazer uma caminhada tão sólida como a do primeiro turno. O início é difícil, assim como foi para o Leuton. É trabalhar e acreditar para reestabelecer no segundo turno, disse Odair Helma, que não descartou mudar a equipe. Quanto à mudança ou não, fica a critério da semana de trabalho e dos jogos. Vamos sempre tentar buscar a melhor equipe, repetiu para o Leuton. A avaliação é de cada semana para estabelecer uma equipe forte e o melhor padrão dos fãs. Após ser o mais votado no segundo preto, Salgado aguarda a Justiça em eleição do Vasco. Não serei leve ano. O candidato afirmou que cabe a Justiça definir qual votação será validada. A eleição do Vasco segue indefinida. O candidato mais votado na eleição online no último sábado, Jorge Salgado aguarda os desobramentos judiciais para ser proclamado presidente do Vasco. Em nota enviada, Salgado falou em sentimento de vitória. E não perdeu a oportunidade de cutucar o oponente leve esse ano da chapa Somanos, que não participou do pleito realizado no dia 14. Hoje, meu sentimento é de vitória, assim como tenho certeza da grande maioria dos sócios. Mas não serei leve ano de me auto-proclamar presidente do Vasco. Essa decisão está na mesa da Justiça. Cabe-lá a ela decidir entre uma eleição convocada de forma adoçada ou assodada, que colocou uma das chapas em injusta vantagem, que impediu a participação dos sócios, sejam aqueles preocupados com a pandemia ou que estavam fora do rio, que não tem o notório judicial e teve suas ondas violadas na madrugada sem fiscalização. E outra que respeitou todos os ritos estatutários e judiciais. Aconteceu de maneira harmônica e pacífica, aberta a participação de todos. Terminou com as chapas participantes e mais de 3 mil sócios reconhecendo a sentença do Partido. Confira a nota de Jorge Salgado abaixo. Torcida Vascain Passado a euforia pelo dia histórico que vivemos no sábado e as eleições municipais de domingo, retorno minha gratidão a cada um de vocês pela dedicação e empenho a algum destes meses de campanha. A cada voluntário, a cada colaborador, a cada profissional envolvido, não apenas no excelente trabalho da Mais Vasco, mas em todo o processo, o meu muito obrigado. Digo assim. É um agradecimento especial a quem mais sofreu com este confuso processo eleitoral, a quem foi obrigado a se preparar em menos de 12 horas para votar presencialmente no dia 7, se expondo a riscos de contaminação, a horas de filas e a máxima desorganização do dia. E ainda viu, após a nova decisão judicial, o seu voto ser violado sem o devido a respeito estatutário. Sócio do tipo de Regatas Vasco da Gama, agradeço especialmente a você por todo este sacrifício. Hoje, um recente meta de vitória, assim como tenho certeza da grande maioria dos sócios, mas não saio aliviando de me autoproclamar presidente do Vasco. Esta decisão está na mesa da justiça. Caberá a ela decidir entre uma eleição convocada de forma assodada, que colocou uma das chapas em que injusta vantagem que impediu a participação de sócios, sejam aqueles preocupados com a banda de Mia ou que estavam fora do Rio, que não terminou com a ordem judicial e teve suas ondas violadas na madrugada sem fiscalização, e outra que respeitou todos os rios estatutários e judiciais, aconteceu de maneira harmônica e pacífica, aberta a participação de todos, e terminou com as chapas participantes e mais de 3 mil sócios reconhecendo seu vencedor, e que foi auditada e chancelada por 12 empresas de independência e tem todos os dados resguardados e disponíveis para as autoridades da justiça. Sigo confiante no Poder Judiciário e trabalhando, porque não podemos perder 1 minuto pelo nosso Vasco. A captação de recursos para o primeiro dia de gestão continua. Já levantamos R$ 25 milhões iniciais e vamos seguir com nosso planejamento financeiro, baseado pela experiência e credibilidade de quem construiu sua vida em 37 anos de trabalho no mercado financeiro. Da mesma forma, seguiremos nosso planejamento em todas as áreas para cumprir integralmente nossa declaração de compromissos. com vocês, pelo nosso Clube de Regata da Faça da Gama, nossos melhores anos estão aqui. Saudações vascaínas, Jorge Salgado. Aliás, corrigindo uma matéria da edição passada do JA, parece que deu a impressão de que quem julgou pelo Corinthians. Não gente, quem julgou pelo Corinthians foi Masquerano. Masquerano foi quem julgou pelo Corinthians. O jogador argentino que se aposentou, masquerano. Além de ter jogado pelo Barcelona e na seleção argentina. E jogou em alguns outros jogos. Priscila Nozete é zoada por perder a eleição e se irrita. Continua rica e você pobre, diz o empresário internauta após provocação pela sua derrota e eleição de Verônica Costa. Priscila Nozete ficou uma fera com um de seus seguidores. O rapaz resolveu zoar a apresentadora após o resultado das eleições no Rio, onde ela disputava uma das cadeiras de vereadores na Câmara Municipal que acabou não se elegindo. No entanto, a mãe lula do funk e desafiado de Priscila Verônica Costa foi eleita com quase 18 mil votos. Em resposta do seguidor, Priscila Nozete não poupou ofensas. Perdi sim, mas a minha vida não mudou. Não vivo de política, continuo rica e você pobre, ferrado, vamos dizer outra coisa, invejando mulher. É o fim do mundo, se mata. Beijo de luz, vou viajar para esparecer. E você, enfia o dedo no rabo para aguentar o bloco, disse a apresentadora que acabou arrancando risada do internauta em questão com sua resposta um tanto quanto inusitada. Vai! A apresentadora da RedeTV, do RedeTV Plus, Carla Prata, é internada com o Tom Bossi. Ouviu os 19 e deixa sequelas, disse a apresentadora. Carla Prata contou no Instagram, nesta segunda-feira que foi internada com o Tom Bossi. De acordo com a apresentadora, ela está enfrentando complicações da Covid-19. Passando para avisar que a Covid-19 deixa sequelas sim, e no meu caso foi uma trombose. Tomem muito cuidado no pós-covid. Ontem, quer dizer, naquele momento. Eu senti uma dor insuportável na costa direita, e como não sou de sentir dor nenhuma, fiquei alerta para ver se ia passar, mas não passou. Carla Prata foi diagnosticada com o Chorona Viles em setembro deste ano. Resolvi ir ao hospital. Era umas 20 horas. E, para minha surpresa, aqui ainda permaneço. Se cuidem. Finalizou a ex-dançarina do Domingão do Tom Bossi. E ex-Pioja da Fazenda, e ex-Pioja da Fazenda, e ex-Participante do Dense Embracão. Fiz pouco caso da Covid-19, e peço a Márcio Garcia ao ver pai em estado grave. Com 77 anos de idade, Carlos Alberto Machado está entubado em um hospital. Márcio Garcia surgiu em seu Instagram, nesta segunda-feira, para comunicar aos seguidores, que o seu pai, Carlos Alberto Machado, de 77 anos, está internado em estado grave, após sofrer complicações ao Covid-19. Que Deus conceda a ele mais alguns anos de vida com saúde e bem-estar, escreveu na publicação. Venho mais uma vez aqui fazer um pedido. Agora, em nome do meu pai, que está internado em Juiz de Fora, no hospital da Unimed, em estado grave, com o Covid-19 que foi entubado. Não é fácil para um homem da idade dele passar por isso, muito menos para a família, disse o artista. O apresentador da ex-Globo, do programa Também Família, também confessou que desacreditava da doença. Confesso que muitas vezes fiz pouco caso da Covid. Achava que não era tão grave. Enfim, sempre, claro, tomando meus cuidados. Mas nunca levei tão a sério a doença. Acho que muita gente passa por isso após ter um caso tão sério como o do meu pai, declarou Márcio. Ele ainda pediu para que os seguidores orassem pelo pai dele. Então, estou passando aqui, humildemente, pedir uma corrente de orações para vocês em nome dele. Só estou fazendo isso porque realmente a gente não tem mais o que fazer. Estamos contando com o apoio da equipe médica, que é excelente, super competente, e completou a obra do programa Tamanho Família, que aos domingos lá. Após flagra em festa, Mayra Card nega a reconciliação com Arthur Aguiar. A ator até tentou se esconder dos stories da empresária e ex-BB. Mayra Card deu o que falar ao anunciar o fim do casamento com Arthur Aguiar e dizer que foi traída diversas vezes pelo ator. Após todo esse bafafá, o público estranha quando vê qualquer sinal de reconciliação entre os dois. No início da semana, eles estavam juntos em uma festa, mas a ex-BB negou que eles estejam pensando em reatar. Eu não voltei com Arthur. Essa é a pergunta que a gente mais escuta. Ontem, quer dizer, naquele momento, ele me fez o grande favor de me ajudar a cuidar da minha filha para que eu pudesse me divertir na festa, explicou Mayra nos stories. A coach disse que ela organizou uma festa surpresa para uma de suas melhores, pediu para Arthur ficar de olho na Sofia para que ela conseguisse se divertir tranquilamente. Ninguém melhor que o pai da minha filha para me ajudar a cuidar dela. Uma vez que, inclusive no final de semana, a gente não tem babá, disse a coach. Ele veio, ficou cuidando dela. Ela dormiu mais cedo. Ele ficou no quarto com ela, enquanto eu me divertia até o chão com as minhas amigas. Obrigada por ter cuidado ontem da Sofia, quer dizer, naquele momento, né? Da Sofia e ter deixado eu me divertir na minha festa. Agradeceu Mayra Card. Web vai à loucura com Eliana e Rodrigo Faro no encontro. A apresentadora desapareceu no programa de Fátima Bernardes fazendo publicidade. Após férias, Fátima Bernardes voltou ao comando do encontro nesta segunda-feira. Logo no retorno da apresentadora, ela recebeu visitas virtuais pouco convencionais de Eliana e Rodrigo Faro. Os dois apresentadores que são contratados do SBT e da Record, concorrente de Eliana da Globo, apareciam no encontro para dar um recado a Fátima Bernardes. A mensagem nada mais é do que uma publicidade do Serasa que fez uma campanha para as pessoas quitar em suas dívidas com desconto de até 99%. Nas redes sociais, estágio 62 por 3 de apresentador, é mais um crossover. Confia a reação. Tá. Vamos lá. As reações você vai confiar lendo a matéria de jornal o dia. Não é para a loucura com o Eliana e Rodrigo Faro no programa de Fátima Bernardes. É. Confia os candidatos famosos que se deram bem e que se deram mal nas eleições. Lista conta com nomes que vão de jogadores de futebol a ator pornô. Muitos famosos se candidataram ao cargo de vereador nestas eleições. Após a abertura das urnas neste domingo, pelo menos 4 celebridades estão entre os vereadores mais votados de São Paulo. Tami Miranda, filho da cantora Gretchen, se elegeu pelo Partido Liberal, PL, entre os 20 candidatos mais bem votados da capital paulista. Tami teve 43.297 até a apuração de 99% das urnas. O delegado Palumbo se elegeu pelo Movimento Democrático Brasileiro, MDB. Ele ficou conhecido pelo Real. A apuração de risco da Rede TV, que mostrava apurações policiais. 11.309, ou melhor, 118.309 votos até a apuração de 99,6% das urnas. Felipe Decaio, do PSD, é policial civil, influenciador digital e protetor dos animais. Ele é o quarto parlamentar mais votado de São Paulo e teve 98.660 votos até a apuração de 99% das urnas. Com mais de um milhão de seguidores no Instagram, ele é considerado a versão masculina da Luisa Melo. Com uma carreira de 51 anos no rádio, o ISEENTE! Ele e Correia tinha 32.461 votos até a apuração de 99% das urnas. E se elegeu pelo DEM. É, o homem sorriso do rádio de São Paulo, é. No Rio, a ex-fanqueira Verônica Costa também se elegeu pelo DEM. Ela teve 7.939 votos. Fernanda Lacerda, de 32 anos, mais conhecida como a Mendicata do Pânico, se elegeu como suplente na Grã de São Paulo. Ela teve 143 votos em São Bernardo do Campo e recebeu apoio do prefeito reeleito Orlando Morano, do PSDB. O cirurgião clássico Dr. Ray, ou Dr. Roberto Ray, né? Se candidatou a vereador em Vargem Grande Paulista e teve 517 votos. Ele também se elegeu como suplente. Dr. Ray ficou conhecido pelo reality show Dr. Hollywood Brasil. Que na verdade é o Dr. 59, 210, alguma coisa assim. Que na verdade é o 7 de Beverly Hills. Não conseguiu, mas nem todos os famosos deram bem. Muita gente que tentou uma vaguinha na cama ficou a ver navios. Entre os famosos que não se elegeram estão o ex-jogador de futebol Marcelo Carioca, o socialize Chiquinho Scarpa, o DJ Tubarão, o Dr. Marcos Arta, o ator pornô Kid Bengala, o Sosa de Marcos Mion, o Vitor Mionzinho, a ex-atleta Mauro Henrique Amarge, o ex-atleta Diego Hipólito, o ex-jogador de futebol de Ney, a cantora Neném da dupla com Pepe e Neném, Renata Banhara, o biomédico doutor Bactéria, o personagem do Pânico Pedala Robinho, que é um Nestor, e a minha candidata, a vereadora Luciana Picorelli, a cantora Gótia, que também não se dirigiu. E por aí vai, hum? Regina Cazé posta a foto fazendo mais um teste de Shurama Bias. É o trigésimo por aí, disse a atriz. A atriz compartilhou nos stories do Instagram o momento em que fez mais um teste de Shurama Bias. É o trigésimo por aí, disse a atriz no vídeo em que aparece ao lado dos profissionais de saúde. Atualmente a Globo está reprisando a novela à força do querer no horário nobre. Em breve, Amor de Mãe ocupa ao horário. Aliás, a estreia foi adiada, a reestreia foi adiada. Pois bem. Os protagonistas imaginam como seria a banda Emya em As Five. Ali que ia ser como aquela galera do LeBron. O primeiro episódio do spin-off do Globo Play foi ao ar na terça-feira à meia-noite na Globo. Assunto mais comentado na última semana na internet. A produção As Five finalmente chegou ao Globo Play. E para convidar o público a embarcar na história de Key, Latina, Lika, Benay e Ellen. A Globo exibiu na segunda-feira, aliás, na pré-estreia Globo Play à meia-noite. O primeiro episódio da série lançou um spin-off de Malhação Viva a Diferença que está no ar atualmente. O objetivo é contar a história do Quintero, seis anos após o fim da novelinha adolescente. Eles realmente cresceram. Parece muito óbvio, mas não é. A gente tinha uma lacuna de seis anos para preencher dessa vida delas que a gente não sabia para onde a gente tinha ido. As decisões, os percursos e as relações que elas começaram neste período. Falando por mim, eu acho que a Ellen continuou muito determinada e em busca dos sonhos delas. Conta Slyne V. As Five de Quarenta Antenas Apesar da série ter sido gravada antes da banda Emya do Chornavayas, as meninas brincam de imaginar como as personagens teriam se comportado em um cenário como a atual. A Tina estaria fazendo lives de DJ de festa, fazendo muitas baladinhas online. E ela enfrentaria tudo com muita música, mas acho que a Bené ia ficar muito mal de fiscal das Five. Ela ia fazer um protocolo, mandar para as cinco e dizer o que seguir para ficar bem na banda Emya. Brincando a Rikari, passando a bola para a intérprete da jovem autista. É nesse sentido. Ela ia ser a mais antenada sobre o que está acontecendo. Ela ia cair em cima. Acho que ela ia pegar muito do pé das meninas, perguntar o que elas estão fazendo, se saíram e por que saíram. Mas também acho que para a Bené seria bem complicado, uma questão de que ela ficaria bem atenta a tudo. Principalmente às notícias, ao contágio, aos números de morte. Ela ia estar muito envolvida nisso e entraria em um momento não muito fácil para ela lidar. Apesar dela não ser a pessoa mais sociável, ia ser muito difícil para ela ficar na casa dela. Imagina Daphne Bozowski. Responsável pela personagem mais rebelde do grupo, Manuela Liberte, de prever que Lita não seguiria muito bem as regras do isolamento social. Acho que ela teria muita dificuldade em seguir este protocolo da Bené. Acho que ela, de modo geral, pelo menos em um primeiro momento, teria dificuldade de seguir as regras impostas de isolamento e de higienização. Eu acho que ela, com certeza, passaria por uma situação de meio fora da lei. Acho que ela ia ser um pouco como aquela galera do Leblon, me usa dizer isso. Acho que ela é bem inconsequente neste lugar das responsabilidades. Então, não sei se ela teria a capacidade de empatia para pensar no mundo neste momento. Acho que ela pensa mais em si, na diversão dela. Já a Islaine Vieira conta como sua personagem agiria neste momento. A Ellen ia trabalhar muito em computador. Nessa questão de home office, nessa adaptação de reuniões online, essas coisas que todos nós estamos começando a aprender a lidar. Mas eu acho que ela ia estar muito engajada na questão social de criação de aplicativos para tablets por conta das dificuldades que a gente está enfrentando de acesso à tecnologia para estudar. Eu acho que é um assunto que mexe muito com ela. E ela ia buscar usar o conhecimento dela para tentar minimizar toda essa deficiência em relação à educação. Mônica interpretar uma mãe no time de protagonistas, Gabriela Medvedovski. Imagina como estaria sendo a pandaemia da sua personagem. Primeiro que ele iria pedir uma ajuda para o Ronny. personagens novos, mas o filho vai não ficar sozinha. E acho que ela iria estar passando por um perrengue, como o Tonico em casa, tendo que fazer algo para ajudar as aulas, fazer essa educação à distância. Às vezes nem tendo aula, porque Tonico estuda numa escola pública. Então eu acho que ela estaria passando por um perrengue de educar o filho neste momento de alfabetização, que é super complicado mesmo. A Fazenda 12 Xojotadinho pede brinquedo erótico à produção do reality. Vou perguntar se eles liberam meu vibrador, disse a cantora. A cantora Xojotadinho fez um pedido inusitado à produção do reality e show à fazenda transmitido pela Record TV. Na tarde desta segunda-feira de 16, a artista chegou a dizer às participantes Lidia e Raíssa queria pedir um vibrador para a equipe da emissora. Eu vou na câmara de emergência perguntar se eles liberam meu vibrador, disse Xojotadinho. Em seguida, Raíssa riu muito e Lidia, bem-humorada, disse Vamos orar, gente, vamos orar. O show de Maia e Maiaíza é criticado na web. Todos assinados? As pessoas se mostraram indignadas pela falta de distanciamento necessário em tempos de Choramabaias. A dupla Maiaí e Maiaíza se apresentaram no Centro de Tradições Nordestinas em São Paulo e algumas pessoas assistindo a aglomerações no local através dos stories no Instagram se mostraram indignadas pela falta de distanciamento necessário em tempos de Choramabaias. Essa pessoa aí já foi toda vacinada, né? Só pode, disse um seguidor nas redes sociais, enquanto que Maiaíza questionou Acabou a Covid-19 em São Paulo? Um amigo das cantoras, Igor Moraes, chegou a dizer em seu perfil que a cantora Maiaíza pediu para que as pessoas retornassem para suas mesas. ele também relatou que as mesas no local estavam com distanciamento. as notícias de outras notícias de A Fazenda, como a Folha de Tradições A Formação da Rosa e a Prova do Líder, você vai conferir na edição de quinta-feira no Jornal André Amorio. Muito bem! Muito bem! Muito bem! Hashtag verificamos. É falso que estabilidade em percentual de votos na eleição em São Paulo é indício de fraude. Círcula pelas redes sociais uma publicação que associa estabilidade em percentual na totalização de votos na eleição à prefeitura de São Paulo no domingo, dia 15, como uma suposta fraude. A publicação compara o resultado com 0,39% das zonas totalizadas e 37,77%, que registraram percentuais semelhantes nas procurações de cada um dos candidatos, Bruno Covas, do PSDB, Guilherme Bolsa, do PSOL, Márcio França, do PSB e Celso Zumanos, do Republicanos. Por meio de projetos de verificação de notícias usuários do Facebook, solicitaram que este material fosse analisado. Confia em seguir o trabalho de verificação da lupa. Algo errado não está certo. De 24 mil votos, 5 horas de paralisação. Paralisação com o Z. Pai vendo. Quanto? 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 Se qualquer explicação para 2,4 milhões de votos apurados e as porcentagens não daram. 8. . A informação analisada pela agência Lupa é falsa. Não há indícios de que a estabilidade do percentual de vossos candidatos seja um sinal de fraude. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE indica apenas homogeneidade nos vossos recebidos durante a totalização. Segundo o Tribunal, à medida em que os boletins de urna são recebidos pelos sistemas de totalização, eles são consolidados e têm os resultados criminais imediatamente divulgados. O TSE também afirma que os resultados da totalização nas eleições são completamente transparentes e podem ser verificados por qualquer pessoa. Cada uma da eletrônica emite um boletim de urna que é impresso ao final da votação e podem ser comparados com os dados dos boletins recebidos pelo TSE. A partir deste boletim de urna, qualquer cidadão pode verificar a totalização feita pelo Tribunal, diz o comunicado. Os dados relativos ao boletim de urna estarão disponíveis a partir de quarta-feira, dia 18, no site dos dados DSR. Sobre o atraso na divulgação dos resultados, o Tribunal informou no domingo o que ocorreu devido a uma falha em processadores de um computador usado no processo de totalização. Hashtag verificamos A foto de marcha das mulheres é usada no lugar de protestos contra Biden. Circulou nas redes sociais uma foto aérea de uma multidão em Washington, nos Estados Unidos. Segundo a publicação, o registro foi feito antes dos protestos ocorridos no sábado, dia 14, contra o resultado das eleições norte-americanas. Por meio do projeto de verificação de notícias, os usuários do Facebook solicitaram que este material fosse analisado. Confesso seguiu o trabalho de verificação da lupa. Há americanos nas ruas contra a fraude de Joe Biden. Legenda da imagem publicada em posto do Facebook, que até as quatro horas da tarde, dia 6 de novembro de 2020, segunda-feira, tinha mais de 325 compartilhamentos. A imagem analisada pela lupa é antiga e não tem nenhuma relação com as eleições norte-americanas. Trata-se, na verdade, de uma cena capturada de um vídeo gravado na Marcha das Mulheres, em 21 de janeiro de 2017, em Washington, nos Estados Unidos. Milhões de pessoas foram às ruas para exigir o reconhecimento de seus direitos e também protestar contra Donald Trump. Segundo a publicação do veículo Deutsche Welle, as imagens aéreas foram feitas pelo produtor de cinema e roteirista Carrie Fleming e publicadas no Twitter. É possível averiguar que os mesmos detalhes que aparecem na publicação também estão presentes no vídeo. A Marcha das Mulheres foi realizada um dia depois da posse de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos. O foco do movimento era a defesa dos direitos das mulheres e das minorias em relação a comentários vistos como misóginos feitos pelo novo presidente americano. Segundo a organização, mais de 500 mil pessoas compareceram aos protestos. No sábado, dia 14, milhares de partidários de Trump se reuniram no início do dia em Washington para protestar contra o resultado da corrida presidencial. Gritos de Pai o roubo e Conte Todos os Votos eram exclamados, apesar da falta de evidências de Fraudio Eleitoral. Fotos reais do protesto foram publicadas em diversos vídeos norte-americanos, a exemplo do Washington Post e USA Today. A CNN publicou um vídeo que mostra imagens a essa multidão. As cenas são diferentes da foto analisada nesta checagem. Hashtag veificanos. Silvio Santos não disse que o Brasil será uma das nações mais prósperas do mundo se a esquerda ficar longe do poder. Bom, circula pelas redes sociais. Uma frase atribuída ao empresário e apresentador Silvio Santos. Segundo a publicação, um fundador emissórdia de televisão SBT tenha dito que se o brasileiro mantiver a esquerda longe do poder, por uns 20 anos, o Brasil será uma das nações mais prósperas do mundo. Por meio do projeto de verificação de notícias, usuários do Facebook solicitaram que este material fosse analisado. Confia a seguir o trabalho de verificação da Lupa. Se o brasileiro mantiver a esquerda longe do poder, por uns 20 anos, o Brasil será uma das nações mais prósperas do mundo. A informação analisada pela Lupa é falsa. A frase não foi encontrada em nenhuma entrevista ou declaração pública feita por Silvio Santos recentemente. A mesma afirmação foi compartilhada por perfis no Twitter ligados à direita, mas sem atribuí-la a alguma fila pública. Em nota, a assessoria de imprensa do SBT afirmou que a frase em questão nunca foi dita e nem escrita pelo empresário e comunicador Silvio Santos. A Cabeça de Hermes de 2300 anos é achada, subcalçada em Atenas. A Cabeça de uma estátua antiga do Deus Grigo Hermes foi descoberta durante escavações para melhorias no sistema de esgoto no centro de Atenas, disse o Ministério da Cultura do País Europeu no domingo de 15 de novembro. A obra de arte original do fim do século IV a.C. ou do início do terceiro século a.C. está em boas condições, disse um comunicado divulgado pela agência France Press. A Cabeça feita de mármore encontrada a apenas 1,3 metros sobre a calçada na movimentada rua Ayolou na sexta-feira de atriz de novembro retrata o Deus em uma idade madura e obviamente parte de um herma, acrescentou o comunicado. Hermes ou Hermas são esculturas, geralmente está a cabeça de Hermes e às vezes um torso que foram colocados em uma coluna quadrada e erguida em cruzamentos de estradas como sinais. Segundo a mitologia grega, Hermes era filho de Zeus e mensageiro dos deuses que também protegia viajantes e mercadores. O Ministério não deu uma estimativa do valor da escultura, mas ela foi imediatamente transportada para um depósito da Diretoria de Antiguidades. No sábado dia 14 de novembro, o prefeito de Atenas Costas Bacoianes postou uma foto da cabeça de Hermes em sua conta no Facebook. Atenas é única, diz assim. Galo velho e galo novo. Havia um galinheiro, um galo que já estava velho e então seu dono resolveu comprar um galo mais jovem. Quando o galo jovem chegou ao galinheiro, já foi impondo respeito. Olha só, seu galo velho. Todas as galinhas aqui são minhas, entendeu? Por favor, não faça isso. Deixe algumas para mim. Não deixe nenhuma não. São todas minhas. Ah, então vamos fazer o seguinte, galo novo. Vamos apostar uma corrida. Se eu der a volta com galinha primeiro que você, eu fico com três galinhas. E se você der a volta primeiro, são todas suas. Mas tem uma condição. Eu vou ficar alguns passos na sua frente porque eu sou mais velho. Você toca? O galo jovem, vendo que o galo velho já estava acabado, aceitou. O galo velho ficou alguns passos na frente, mas as galinhas deu o sinal da partida. Enquanto o galo velho dava passos lentos, o galo jovem saiu de parada. E quando ia alcançar o galo velho, o dono galinheiro pegou uma espingarda e atiou no galo jovem. Depois disso, chegou na sua mulher e disse... Não é possível, mulher. É o quinto galo boiola que eu compro esta semana. E com essa, eu vou embora. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. A edição de terça-feira, 17 de novembro e quarta-feira, 18 de novembro de 2020. Fica por aqui. Um super beijo bem gostoso para vocês. Um forte abraço e até a edição de quinta-feira, 19 de novembro de 2020, se Deus quiser. E os anjos do Senhor permitiu. Tchau, pessoal. Agência Beboi aqui. Melhor dia da vida de vocês, abençoados e abençoadas. A cobertura angelical com vocês. Assim é ABAPAI. Nós não somos os criadores do universo, mas com certeza somos filhos do grande criador. Fui! Fim! Música Música Legenda Adriana Zanotto